Estamos de volta no APTV, agora com o talento mirim, Matheus Huerta, que encanta a garotada. E olha só, quem assiste as novelas infantis do SBT, já pôde conferir, ele atuando, ele coleciona diversos personagens, né? É, alguns. Alguns já, né? Começou cedo a carreira, né, Matheus? Sim, comecei cedinho, com três anos, fazendo publicidades aí, alguns comerciais. E como é que você caiu na novela, assim, de cara? Foram vários anos, assim, fazendo comerciais e tal, até que com sete anos, eu entrei na novela, fiz seis testes. E aí, no teórico sétimo teste, eles deram resultado pra gente, falando que a gente seria os carrosséis, né? E a gente entrou na novela, foi mó, auê e tal, fiquei na novela até os oito e meia, acho que nove anos quase. Gostou? Gostou de novela? Nossa, demais. Muito bom. E aí, logo depois que eu saí da novela, eu entrei pra fazer o programa lá, o Bundy Companhia na SBT. Ai, eu te assisti, ah! Ah, era muito legal, né? Muito gostoso, gente, esse menino é muito bom. Ele é bom apresentador, ele é bom ator, né? A gente é fã dele e ele é muito bom cozinheiro, viu? Aham. Ai, seu reino, assim... Essa parte aí, a mãe dele diz que ele é meio arteiro. Mas eu quero falar do livro agora, até porque quem tá assistindo a nossa entrevista, o nosso bate-papo, vai poder conversar com essa figura aqui de pertinho, porque ele tá lançando um livro aqui na região do Circuito das Águas Paulista. um livro, é o primeiro livro, mas tá bem bonito, bem bacana. Ele vai estar no Shopping Campinas, às 3 da tarde. Onde? Na Livraria Leitura. Então, ó, todo mundo que quer ir lá, conversar comigo de pertinho, garantir o seu livro e já pegar meu autógrafo, é só chegar lá no Shopping Campinas, na Livraria Leitura, às 3 da tarde, que vai estar tudo certinho lá, vai ser uma maior festa, todo mundo vai se divertir bastante. Ele nem fala, né, gente? Nem um pouco. Olha, fala um pouquinho do livro, né? Os Invisíveis e o Amuleto da Serpente, bem bacana. Ele é um personagem, gente, que é o Matheus. É, eu sou um dos personagens. Eu tenho... E a sua família, né? Sim, verdade, minha família. Eu coloquei bastante da minha família no livro, tipo, os nomes são reais, só dos meus amigos que não, mas quem é meu amigo de verdade? O avô, como chama? O Eta-san. O Eta-san. É o seu age na vida real, que mora comigo até hoje. Meu avô, querido avô. E aí, agora, estamos aí com esse livro que tá um sucesso, graças a Deus. E olha, a gente vai poder sortear no Facebook, se você quiser curtir aí a matéria, todo mundo que curtir, deixa um recadinho lá, fala, eu quero o livro do Matheus Ueta. É o livro e o amuleto. Esse aqui é o amuleto da serpente, que é o principal objeto, assim, do livro, que a gente sai correndo atrás pelo mundo todo em quatro partes desse amuleto. Mas já tô dando spoiler demais do livro, já deu. Já deu, não pode contar tudo. Não, não pode. E do Peter Pan, que você foi o Peter Pan. Sim, fui o Peter Pan. Eu achei fantástico aquele espetáculo, só vi pela internet, infelizmente, né? No Teatro Bradesco, que aconteceu em São Paulo, né? Sim, foi uma grande produção lá no Teatro Bradesco, lotada, todas as sessões com mil e quatrocentos pessoas. Sucesso, assim. Demais, demais, demais. Foi um grande marco na minha carreira, assim, que vai ficar pra vida toda, porque foi o meu primeiro espetáculo de teatro musical profissional e isso marcou demais. Por isso que eu gosto, vou sempre levar comigo o Peter, pra sempre. E a sua mãe, só pra gente agradecer, qual é o nome dela? Dona Melissa. Dona Melissa, pode deixar que depois do intervalo a gente vai voltar com o Mateuzinho na cozinha, mas eu já recebi toda a sua recomendação e a calda, quem vai fazer sou eu, combinado? Tudo certinho pra ele não se acidentar. Vai ter jantar? Vai ter bolo, gente. Bolo de nada. Bolo de nada, mas que tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Até banana tem no bolo de nada dele. Vou provar. Combinado? Você vai provar? Eu vou provar. Ele vai ter se aventurar a fazer e você se aventurar a comer. Tá feito. Não é nenhuma aventura. Eu confio nele. É isso aí. Então tá, a gente volta daqui a pouquinho, Mateus. Com receita de família e o bolo de nada desse ser mais lindo, né? Até já.